Ae, novo capítulo de Dark Deception então. Não deve ter muita coisa de novo, a não ser monstrinhos novos. Ae. Ah, já levei uns... Ah. Ok, eu comprei, hein. É bom que tu abra, mano. Eu acho bem patético. Ah, para o altar? Por que eu tenho que ir para o altar de novo? Hummm. Fechar. Ai, que susto! Telepa... Caraca, velho, agora a gente tem um poder de telepatia, mano. Ok, telepatia. Duração 5 segundos, tempo de espera 8 segundos. Ok. Peguei 2. Peguei 3, aliás. Ah, peguei 4, nível 4. Mas vem cá, como é que eu... O que a telepatia vai ajudar, mano? É uma parede. Hã? Tinha um macaco ali do outro lado, what the... Não gostei. Não gostei. Não gostei. Não gostei. Não gostei. Cadê o meu... O que é que tu acha que eu vou ver? Tu tomando banho, sua chata? Stranger Sewers. Esgotos estranhos. Hummm. Não estou afraid of a little sewer water, are you? Just don't get any of it in your mouth. Stay dry. Fique seco. Ah, mano. Nossa, por que água? Você já ouviu as legendas urbanas, eu tenho certeza. Todos os tipos de coisas se despeçam aqui. Alligatos, goldfish, duckies. What the fuck? Mano. Como é que eu uso isso aqui mesmo? Aqui. Ok. Ok. Nossa. O que foi essa porra, mano? Veio do nada? Ah, aperta F. Porra. Do nada, mano. Vai, 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 vai. Eu vou ter que... Estou usando telepatia. Não serviu pra porra nenhuma. Eu tenho que prestar atenção dos detalhes. Foi isso que ela falou, mano. Aí é pato. Eu sempre amei vocês. Ah, deu pra ver os vermelhinhos. Vocês viram? Foi rápido. Mas deu pra ver, eu acho. Eu tô... Não. Que p*** foi essa? Esse aqui é um... Ah! 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 Sai! Caralho! Foi eu, porra! Essa fase é muito confusa, mano. Ok. Eu tenho que tomar cuidado com os patos, que são os inimigos. Esse daqui não é. Beleza. Beleza. Os vermelhinhos são os inimigos. É esses os detalhes que eu tenho que coisar. É isso aí, Luba. A gente consegue. Esse daqui não era. Tá tudo bem. Aquilo lá é do canto é. Vamos deixar ele lá. Ok. Ok. Estamos bem. Não precisava ter stunado eles. Mas tudo bem. Esse daqui precisa, sim. Tudo bem. Cara, eu não sei... Vocês não conseguem ver, mano. Mas o cara é muito lerdo nessa água maldita, mano. Aquele ali é inimigo. Aquele ali é inimigo. Ignora que vai embora. Ignora que vai embora. Ok. Essa fase... Ela só dá medo. Mas ela não é tão difícil, parece. Sabe? Cara, eu tô usando muito minha telepatia. Eu tô muito telepato. Eu tô muito Jean Grey. Como é que eu libero essa merda aqui? Ah, ok. Eu tenho que colecionar todas as coisas. Ok. O pato se mexeu. Eu tô com a certeza que o pato se mexeu. Telepato? Ah, não. Ah, não. Não vai dar. Não sei se esse aqui é. Não, não, não. Esse aqui não é. Tá tudo bem. Dá de jogo desse. Dá de jogo desse. Abrir ali. Ai, pato. Ai, tô levemente agoniado, chat. Mas eu sei que vocês confiam em mim. Eu acho que a gente consegue terminar essa fase, mano. Não. O pato não se mexeu. Não vem. Não vem. Por que vocês querem me assustar mais ainda? Tá de boa. Dá de jogo desse. Tá tranquilo. Tá safe. Tá safe. Tá safe. Tá safe. Tá safe. Tá safe. Agora que a gente entendeu como é que funciona. Um elevador. Não. Ah, ah. Ah, não. Olha o desgraçadinho ali. Vou ter que dar a volta. Também. 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 Só 200 e... Só 230. Ah, é aquele lá. Acho que vai, hein. Ah. Bora, ele é esse. É esse aqui? É esse aqui. Eu vou tentar ser sorrateiro. Sorrateiro. Que parou ele fez? Ai, tem outro ali. Oh, noz. Oh, noz. Olha a luz perna dele. Que horror, véi. Se o pato perde a pata, ele fica manco ou viúvo? Pô, tem 205 ainda? Não tem como que a passa-pagaba assar aqui. Cala a boca. Tá ali, ó. O desgraçadinho. Capetinha. Eu ouvi passo. Ai, que agonia. Tem mais uma, B&G. Tô muito bem. Nossa, mas comparava... Ah, olha aí, ó. Olha aí, ó. Vou tentar dar a volta. Mano, vai ficar muito difícil um momento. Nossa, que fácil, mano. Chama isso de perseguição. Sabe o que que ele é? Pato ético. Não ficou legal. Eu quis dizer de patético, mas não deu muito certo. Debrei, debrei. Só que esse filho da p*** é. Não é, não é, não é, não é. Dai, jogo. Bobo, bobo. Ahn? Ele sumiu? Me disse que vocês ouviram esses passos, mano. Eu peguei a metade. Será que isso aqui abre já? Agora? Não. Go to the next zone. Todos os patos sumiram. Aí, ó. Usei a telepatia e tudo bem. Ok, a gente conseguiu mesmo passar da primeira parte. Até que não foi, não foi, não foi tão, não foi tão, tão foi. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Essa é a próxima parte. O que essa porra faz? Ok. Vamos pra cá primeiro. O importante... É que a gente... É... Não tá mais na água. Eu não lembro o que eu ia falar. Aí eu só inventei isso. Ah, não. Tem água. Quem que tá se escondendo nas sombras? Tem ninguém se escondendo nas sombras, não. Eu sou a sombra. Filha da puta. Cara, e esse treco aqui, hein? Ai, não. Volta. Não, eu não quero ir pro inferno, não. Nossa. Ah, era só um extra. Por que que vocês se desesperam, hein? 150. Uma escala de 1 a 10, quanto que tá indo? Eu diria 6. Porque eu morri duas vezes. Não era pra ter morri duas vezes, mano. Aí, ó. Mais um segredo? Aí. Easy, mano. 6,9. Eu vi... Como assim tu não se lembra disso aqui? Tá aqui. Não vou pegar isso aí. Não precisa, não. Isso aí é shit. Perto de um pro player que nem eu, mano. Shit. Ah, eu não sei se esse é. Não, 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 não. Não é, não é. Ah, 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 ah Eu vou esperar, eu não sei qual é qual Aí ó, tem um merdinha ali ó, e outro merdinha ali ó Ha 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 Passei despercebido, eu sou um ninja mano Aqui tá de boa Esse aqui não tá de boa Ninja Ok, tem aquilo lá Ainda tem um cristal aqui Oh noooos Olé filho da p*** Ah Parou Vai ficar com medinho agora Já vou pegar até mais cristal aqui ó Time is money friends Eu nem sei se esses são mano, eu tô brincando com perigo aqui Que lá é ó Tá de boa, tá de boa Daí jogo Oh noooos Oh noooos Um Aqui ó Só pra ficar mais emocionante Vem também, vem também Um 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 Oh no! Oh no! Oh no! Trollado! Trollado pelo teleporte, mano! Decepcionado. Ah, tá de brincadeira que o tele... Não olha. Sem contato visual. Eu fiz contato visual. Cara, eu preciso de uma vida extra. Preciso de uma vida extra. Porque só uma vida é triste, mano. Pera aí, eu não lembro se esse daí é. Não, não. Aquele outro lá. Play safe. Safe, safe, safe. Safe. Daí, Jobo. 38. Por que tem patos no esgoto? É uma boa pergunta. Olha aí, ó. Mais importante, por que eles querem me matar? 23. Tem esse cristal aí praticamente colado na bunda dele. Olha aí. Aí. Esquece, me esquece, me esquece, me esquece. Me esquece, me esquece. Me esquece, me esquece. Desgraçado. Segura as mamicas. Segura as mamicas. Segura as mamicas agora. Merda, tá fechado. Foi obrigado. Só pra pegar aquele dali. F***. F***. In the ass. Só pode estar de brincadeira comigo. Aaaaaah. Oh! 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 Ah, não. Parou, parou, parou. Espararam, espararam. Ok. Mano, cadê esses outros cristais, mano? Por que que a música parou se ele ainda tava correndo com as perninhas? Aí. Inimigos revelados. Vai ser mais fácil esse... What? Nani. Aqui vai tá aquele negócio vermelho de novo. Aqui, para. Parou, 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 parou. What? O bicho se teleportou. O bicho se teleportou. A velocidade no treco lá. Ok. É que eu tentei usar uma vez e ele não deixou. Ah, eu achei que não ia funcionar. Vamo ver. Boa, chat. Boa, chat, boa. Chatpeão. 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 Oh, oh. Certeza que esse aí é. Sabia. Fui. 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 Eu tô sem coisa. Eu tô sem coisa. Vai. Ah, não. Não. Gatinha. E da galadreal subiu na mesa. Ah, meu deus. . O que é que tá falando? É, a gente só tem que escapar, a gente só tem que escapar. Oh noes! Olé hein! Boa 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 boa. A gente só tem que escapar. Yes! Isso é muito legal. Uh, você vai ver se você não vai. Eu não gostaria de você. Eu deveria te agradecer pela sua tenacidade. Bem, agradecer como você pode ser, eu estou com medo que sua pequena se acabar aqui. Desculpa, assistindo você correr de volta obediente, me lembrou de me que eu tenho um pequeno pet. Leva ela. Aqui, deixe-me te apresentar, para que vocês possam se juntar mais adequadamente. Agora você tem que me desculpar, eu tenho que levar meu trabalho. O negócio se chama em outro lugar. Oh, e Biers, eu sei que você está lá, escutando pelo seu pequeno pet. Vem cá, é uma luta de boss? Agora? Cristo amado! Excusing-me. Use os pilares para descer ela. Os meus pilares? Esse daqui? Ué? Eu bato nele agora? Ah, eu não posso chegar ali. What? Eu tenho que ficar clicando eternamente? Ok. Eu achei que ele ia pegar o pato. Come on, come on, come on, baby, come on. Uh, 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 come on, uh, uh, kabum, tadinho, né? É, tem que segurar mesmo. Oh! Nossa! Excuse me! Não. Uh, uh. Aí já é zoeira, né? Aí já é zoeira, né? O pato parou também Ah, Luba Oh, oh Gira Ok, tem outro pato Ok Vai Capeta Gira, 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 gira Gira, 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 gira Ah, tá Mano Hacks Vai, vai, vai Oh, oh, oh Ah Eu acho que ele só morreu pra espinha ali Por que que não vai ser fácil Abre Pô, depois de matar o boss ainda tem que correr pro portal Ô mulher, me ajuda, mano Põe o portal aqui, não é um portal Abre o portal aqui Que aí eu vou pra lá Caraca, véi O gira não ajuda, né, mano Não posso abrir Ótimo Ótimo As it eats you You're not out yet Gotta go so fast Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Fechou 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 Easy game Easy 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 Ah, ótimo Isso me irrita muito que você ainda está aqui Mortal Agora ela tem outro pedaço daquele anel infernal Todo pedaço, Pierre, se ganha e a deixa mais poderosa Você não percebe isso? Saco de carne Saco de carne Melhor insulto O que você acha que vai acontecer quando ela não precisar mais de você? Ele está certo Ele está certo Eu estou ficando mais poderosa Ele está certo Ah, poderosa o suficiente para cumprir todos os seus desejos Ah, é por isso que você está aqui, não é? Beers Por que não conte qual destino teve a última pessoa que te confiou? Não vira as costas pra mim Ela bocejou Olha que deboche, mano Cinco mais pedaços Só que Esse daqui não está liberado ainda, eu acho Ah, é palhaço, mano É palhaço, mano